O problema não é você, eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém que me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém que me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Fugiu minha safoninha, papai Segue, enche o colo de amor Enche o colo e pode embarcar, papai Me dá o tempo pra pensar Olha a coragem pra mim Por favor, é o que eu tô passado Só tô pedindo tempo, não tô recusado O problema não é você, eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém que me machuca Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém que me machuca Eu tenho medo de me entregar E me apaixonar E me apaixonar Eu tenho medo